Música Fala galera, tudo bom? Aqui é o Cris Eba, do Namibes trazendo pra vocês o meu primeiro review de um hardware na história deste blog, pelo menos o meu eu recebi aqui um headset, um Cloud Revolver S da HyperX e vou falar um pouquinho dele, começar obviamente abrindo a caixa o que seria do Youtube sem o unboxing ele vem com essa capinha aqui opa, já estou dando spoiler ele vem com essa capa, dentro tem informações muito bonita, aquele material nobre, essas coisas todas aqui atrás fala um pouco do headset, fala o software com o qual ele é compatível então é compatível com o Discord, com o Skype as entradas, aqui diz que tem entrada de 3,5, a famosa P2 ou P3 a simples, aquela separada de áudio e vídeo e USB e aqui na frente, o que eu achei muito legal, vocês vão ver porque ele diz assim, ele é compatível com PC, Xbox One, PS4, Wii U, Mac e Mobile nós falamos assim, pô mano, headset compatível com mobile? É, a gente já vai ver isso vamos para a parte que interessa agora, obviamente, abrir a caixa que como eu falei, qualidade é muito boa veio junto com uma cartinha do pessoal da HyperX Kingston Brasil agradecer ao Paulo Visaco que me mandou aqui o headset para teste vou ter que devolver com dor no coração, porque eu gostei muito aqui dentro da caixa, como já eram novos produtos da HyperX vem uma cartinha, parabenizando você por fazer parte do time de produtos deles vem o manual basicamente são ilustrações, né, headset não tem muito o que fazer assim mas ele é bastante simples aqui a capinha e o fone de ouvido em si ele tem aqui esse encosto no meio, a gente tira vem para a parte divertida o que eu posso falar sobre ele, além de que eu gostei muito os pontos positivos, primeiro, o encaixe dele na cabeça é muito gostoso, o jeito que ele assenta, ele não pesa ele não é como aqueles headsets que tem um ajuste meio manual ele tem esse ajuste meio que automático que é só você encostar na cabeça, então assim, eu que sou um cara que tem uma cabeça grande me trouxe conforto ele obviamente não é dos mais leves, mas assim, o peso não chega a incomodar a questão do noise cancelling aqui do fone, assim, ele realmente isola muito o ruído ele isola bastante para que você não tenha interferência de ruído externo no meu caso foi até meio ruim, quem acompanha o blog sabe que eu tenho filho e um dia eu estava jogando à tarde ali, ele dormindo e ele começou a chorar e eu nem ouvi, né obviamente, porque também tem o volume do jogo e tudo mas com outro headset que eu tenho eu escuto nesse caso que ele realmente cancela muito que dá uma sensação ótima para quem está jogando outra coisa que eu achei muito boa estou até tirando aqui a cordinha o cabo dele não é muito longo então assim, para quem joga no Xbox ou no PS4 e conecta direto no controle isso aqui ajuda o que eu tenho é um headset mais voltado para PC ele tem um cabo de, sei lá, de 2 metros então fica aquele monte de cabo assim enrolado o que mais que ele tem que eu achei muito bom o microfone, ele é destacável por isso que dá para jogar mobile então você pode estar lá no ônibus jogando seu celular, escutando musiquinha e isso aqui não vai atrapalhar ele é encaixável, funciona muito bem não percebi nenhum tipo de retorno de chiado nem nada conversando com o pessoal na live funcionou muito bem e o que eu mais gostei desse fone é que ele é flexível eu tenho uma treta minha assim que me incomoda muito coisas na minha visão periférica mesmo quando eu estou jogando então tem alguns headsets que são rígidos que eles, obviamente, para ficar mais próximo da boca para melhorar a captação eles acabam caindo no meu campo de visão periférica eu não consigo mexer isso me incomoda muito então o fato de ser flexível ajuda obviamente, quanto mais afastado da boca estiver menos ele vai captar com menor precisão aumenta o risco de ruído mas você consegue ajustar ele aqui perfeitamente para o que for necessário ele vem também com um acessório para justamente funcionar no PC que ele tem uma entrada USB e para o PS4 eu descobri que o PS4 você pode conectar o fone pela porta USB veio escrito no manual eu vou até conectar para vocês aqui então você conecta manda na porta USB e com esse acessório aqui ele te traz algumas coisas a mais que eu senti falta por exemplo, a única coisa que eu senti falta realmente foi de um ajuste de volume no próprio headset porque eu jogo muito no Xbox então fica no controle tem que ficar ajustando pelos ajustes do próprio PC do Xbox para quem joga no PS4 ou no PC vai ter esse acessório aqui que ele tem o controle de volume do som e do microfone aqui você consegue mutar o microfone ele até fica vermelhinho dizendo que está mutado e ele tem essa função aqui que acho que é um Dolby Surround ele dá uma bela mexida uma equalizada no som esse botãozinho aqui são três setups de equalizadores que você pode mudar obviamente quando você liga aqui ele tem essa configuração padrão aqui e não deixa mas aqui você tem três opções de equalização desculpa aí gente diferentes para se adequar ao seu estilo de jogo o que mais temos para dizer ele não é um fone barato obviamente ele está à venda no mercado livre no submarino no lojas especializadas ele não é um fone de entrada ele é um fone com os produtos da Reperex eles são produtos mais de elite se eu não me engano acho que ele tem em torno de 700 reais aí você vai conseguir comprar ele nessa faixa de preço mas vale muito a pena eu vou falar que principalmente a questão do microfone foi o que mais me agradou a questão do assento dele na cabeça a qualidade do som eu testei ele com alguns jogos eu joguei o Far Cry 5 eu joguei tanto no meu headset antigo quanto nesse eu senti muita diferença de áudio senti uma diferença grande no sentido de escutar coisas que com o meu outro headset eu não percebia então essas nuances ele pega eu joguei Vanquish de novo aí saiu no Games at Gold também tem um áudio bem legal eu joguei Hellblade que é um jogo aí super premiado com questão de trilha sonora de som de ambientação então foi maravilhoso jogar Hellblade com esse headset não joguei com o meu headset antigo mas eu estou quase chorando de saber como ter que devolver e jogar com ele porque realmente a qualidade é muito boa e joguei outros jogos índice também joguei Superhot joguei a Head Running Backwards joguei com o fone joguei com o som da TV realmente assim a diferença é muito grande eu sou um cara que eu não era muito fã de headset nunca investi muito nisso comprei mais para poder jogar e conversar com o pessoal na live mas olha depois que eu experimentei esse fone gente eu realmente vou começar a olhar com muito mais carinho para esse acessório que confesso que eu negligenciei nunca dei muita atenção já usei alguns outros modelos mas isso aqui realmente me fez ver como um bom headset faz toda a diferença no jogo faz uma baita diferença no gameplay na experiência na imersão e vou olhar isso com muito mais carinho agora novamente obrigado ao pessoal da Kingston HyperX pela oportunidade de testar tchau headset tenho que ir embora hoje estou mandando ele mas eu testei por um bom tempo umas duas semanas eu fiquei com ele e consegui verificar várias coisas eu não tenho o que falar de mal nele exceto pela questão do volume do fone mas eu entendo que é uma questão de design muito específica para mim e eu testei o equalizador eu testei o equalizador no PC testei o fone realmente funciona lindamente e justifica não ter um controle de volume no fone mas para mim pessoalmente é a única coisa que faz falta mas como disse não considero isso como um defeito é isso aí galera obrigado espero que tenha ajudado vocês e aí quem usa headsets se você tiver um desses me conta o que você acha se você usar alguma outra marca me conta estou curioso para saber aí porque como eu falei realmente estou estou bem empolgado no mundo de headsets agora é isso aí um abração galera tchau 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 tchau